Eu vou embora Desta casa Vou pra muito longe Esquecer aquela bandida Que tanto me usou Aquele perfume do Que me encantou A sua beleza Que me fez de sol Não aguento mais Esta solidão O carro que ela partiu Foi um Corolla preto Foi um Corolla preto Do vidro Fumei É assim Bandida Bandida O que tu fez com o Marciano Tu vai pagar Bandida O que tu fez comigo Nunca vai te ver E essa vai pra Toda ciganada Do Brasil inteiro Do Brasil inteiro Manda um abração pra galera de Guaratinga Alô rapaziada de Guaratinga Principalmente meu amigo Rodrigo E a água Toda ciganada Tamo junto Eu vou embora Eu vou embora Desta casa Vou pra muito longe Esquecer aquela bandida Que tanto me usou Aquele perfume doce Que me encantou A sua velha Que me fez de sol Não aguento mais, Johnny Esta solidão O carro que ela partiu Foi o Corolla preto Foi o Corolla preto Yeah Ye-e-e-e-e-e-e-e-e